Senhor Presidente, Membros da Mesa, Vereadores, Público Presente, aqui no horário da liderança dos democratas, representando democratas, mostrar a todos, como sempre faço, o democratas, esse contrato, e cuja a contrapartida está fixada aqui, mas sempre lembrando que o infinito depende do comprometimento, talento e esclarecimento e qualificação dos seus participantes. Então, o indivíduo faz diferença. Essa é a ideia liberal que o democratas promove. Então, sempre, justiça social, livre iniciativa, Estado democrático de direito. Hoje, para o democratas, é um dia de júbilo que houve a Convenção Nacional, e, nessa convenção, ratificamos o nome do senador José Agrippino, do Rio Grande do Norte, como presidente do democratas, até 2014. E, também, lembrar que é uma grande alegria ter como secretário-geral o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, uma figura emblemática do democratas, um deputado bastante combativo. Também, no democratas mulher, temos a presidência da deputada federal, professora Doria Inha, do Tocantins, e lembrar que, também, faço questão de mencionar o novo presidente da juventude, Henrique Sartori. E, uma fala que eu quero aplaudir o presidente nacional, o senador José Agrippino, Aqueles que saíram, boa viagem. O democratas vai sobreviver em nome de suas ideias, porque temos autoridade moral para combater a corrupção, porque não convivemos com a improbidade. Então, quero saudar e desejar a nova executiva nacional do democratas, e, também, quero aqui manifestar a minha alegria e a minha fidelidade com o partido. Uma coisa que eu quero, também, acrescentar de tudo isso, é que a sociedade, ela precisa entender como é o mecanismo democrático, o que é o poder legislativo. Porque o poder legislativo, ele é um órgão que ele dilui o poder absoluto. Se não houver essa representação, acontece que o poder executivo, ele pode fazer o que bem entender, da maneira que entender, sem resistência, sem a voz da diversidade representada aqui. Existe um mecanismo de diálogo. As pessoas podem dizer, ah, mas esse diálogo não é pleno. Bom, ele não é pleno, ele precisa de participação de todos. Então, a gente não pode jogar a eleição no lixo, desprezar a eleição, como muitas ideologias vêm dizendo, vote nulo. Se você vai votar nulo, você está anulando, você está se anulando. E outra coisa, você não resolve nada. Além de você fragilizar a democracia, você está dando força para alguém que não tenha compromisso com a cidade. Você está dando chance para oportunistas e aventureiros. Então, as pessoas têm que começar a acreditar no valor do seu voto. A democracia não é só as eleições. Embora nós temos um dos modelos de eleição tecnologicamente desenvolvido, exemplo para outros países. e a gente tem que, sabe, acreditar mais, acreditar mais no país, acreditar mais na cidade e não abrir mão de maneira nenhuma da democracia. E o processo legislativo é isso. Se nós não temos ainda a qualidade do legislativo, a gente precisa aprimorar, precisa de talentos novos, precisa de lideranças dispostas a concorrer às eleições e modificar o estado das coisas. Mas a gente não pode jogar o poder legislativo às eleições no lixo. Então, a gente não pode anular o voto. Isso é enfraquecer o poder do povo. Certo? Então, eu quero encerrar isso, sempre fazendo esse apelo. Acreditar no poder legislativo, entender o que é o poder legislativo e valorizar a voz do povo.